Oh glória a Deus, nós vamos começar hoje em quatro semanas, quatro finais de semanas a falar sobre coração, coração irmãos, alguns irmãos me mandaram perguntando que negócio é isso aqui pastor? Irmãos, oitocentas e setenta e quatro vezes na Bíblia está mencionando coração, a maioria das vezes mencionando a respeito sobre decisões, mencionando sobre coisas boas e coisas ruins, mencionando sobre o quanto faz diferença o que há no nosso coração, mencionando sobre que Deus antes de olhar para toda a matéria que existe aqui, ele olha para o coração, então na verdade irmãos, nós somos o que o nosso coração é, o que o nosso coração é, é isso que nós somos, e hoje eu quero começar essa série de assuntos a respeito do coração, começando sobre a partir do coração que Deus nos vê, a partir do coração que Deus nos vê, é lógico que nós sabemos que coração não se trata simplesmente desta musculatura que bombeia, que é considerada pela ciência a maior invenção que já foi inventada sobre a terra, se chama coração, e é interessante irmãos, que este coração que você tem aí, que está aí batendo se essa batida fosse amplificada aqui, você ia ter uma escola de samba aqui nesse lugar, ele batendo sem parar, não perguntando nada para você, esse é o dom de Deus, vida, vida, e é interessante que durante 70 anos que durar em média uma vida, o coração baterá 2,5 bilhões de vezes, a um ritmo médio de 70 pulsações por minuto vai bombear, vai bombear 224 milhões de litros de sangue para o corpo de um homem e mais 295 milhões para o de uma mulher a mulher tem mais circulação de sangue do que o homem queridos, é dito de outro modo, nossa bomba vital, movimento equivalente a 435 toneladas de sangue até que enfim pare de funcionar, e eu quero dizer uma coisa, ele não avisa não avisa quando vai parar, até pode que ele dê uns sinaizinhos, hein mas a hora exata que ele vai parar só Jesus que teve essa autoridade de dizer pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito e o meu coração agora pode parar de bater olha só, o coração faz circular o sangue que realiza uma longa lista de atividades fisiológicas, fornece oxigênio, alimenta os órgãos e tecidos elimina gás carbônico, produzido pela atividade celular distribui calor, transporta hormônios e outros mensageiros químicos serve de estrada, por onde circulam as células de defesa do sistema imunológico executa algumas atividades que sem ele não aconteceria atividades sexuais, por exemplo por sinal do cérebro, sangue ativa e tantas coisas que a gente não sabe que ele que está fazendo cheio de tarefas, essa bomba vital surge como o músculo mais trabalhador e infalível do corpo humano ele gera uma quantidade de energia suficiente para mover um caminhão de 40 por 32 quilômetros mas claro, ele não age sozinho não é, tem o cérebro só que por que que fala coração tanto na bíblia? porque mesmo que haja uma parada cerebral se o coração continuar batendo tanto que, para tirar os órgãos do corpo e doar alguém, eles tem que deixar o coração continuar batendo porque o coração faz todo esse corpo funcionar quantos glorificam a Deus pelo coração que Deus te deu, amém? só que é lógico nós não vamos falar dessa bomba ali do sangue que circula nós vamos falar de um local, de um lugar espiritual na nossa vida onde existe forças que querem dominar Deus demônios e nós a nossa própria vontade se a nossa própria vontade também dominar meu coração é bem complicado então vamos trabalhar juntos nesta noite deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração amém, irmãos? levante a sua mão para o céu comigo para orar e peça ao Espírito Santo e faça isso nesta noite amoleça seu coração e diga, Senhor mexe comigo mexe com o meu interior me faz um homem mais quebrantado uma mulher mais quebrantada aleluia pai, nós te adoramos nesta hora pedimos ao Senhor que estendas a tua mão sobre nós que o Espírito Santo que está sobre nós nesta noite possa nos inspirar com sabedoria e graça para transmitirmos aos teus filhos uma palavra do céu, Senhor que venha agir em nossa vida provocando em nós, Senhor reações espirituais porque o que nós iremos, Senhor compartilhar aqui precisa haver uma reação realmente que possa ser prolongada na nossa vida, Senhor através do teu Espírito Santo nós não estamos aqui para uma reunião costumeira mas nós estamos aqui para uma reunião única, Senhor única porque tu tens momentos únicos na nossa vida e estamos aqui para um momento único de revelação em que teu Espírito Santo quer falar com cada um de nós fala conosco, Pai em nome de Jesus amém e amém podem sentar, irmãos aleluia queridos então, como eu falei não é de se estranhar que os cardiologistas consideram nosso coração uma obra-prima da natureza o mais resistente engenho já conhecido e pensar que isso é tão frágil é tão frágil meus amados tem muitas referências na Bíblia sobre o coração para nós acharmos que isto é uma coisa simples que isto é uma coisa comum tem muita referência na Bíblia e isso nos traz uma uma advertência uma interrogação será que nós não precisamos pensar mais sobre o coração ficar pensando mais a respeito destas coisas que circulam na nossa vida não em termos de sangue é lógico que Adão tem que cuidar da sua saúde se você sabe o coração é tão importante para você cuidar dele mas muito mais ainda da sua saúde espiritual em alguns momentos irmãos é sentimento pensamento decisão razão essas palavras que eu estou falando elas estão interligadas ao coração como este lugar de decisões como este lugar onde o Espírito Santo se manifesta onde ele opera em hebraico é Lebe que é ser interior mente vontade coração inteligência parte interior do homem tudo isso tem referência ao coração como lugar das emoções paixões como lugar da coragem como lugar dos desejos tudo isso tem uma relação com o coração e alguém até diz assim ah que Deus trabalha na razão e Deus não trabalha na emoção ora irmãos a Bíblia diz que Jesus chorou isso é estar emocionado antes de ressuscitar Lázaro Jesus chorou ele trabalha na nossa razão como também trabalha nas nossas emoções já pensou se nós fôssemos inteiramente razão se nós fôssemos pessoas que só raciocinamos só calculamos tudo é calculado tudo é previamente pensado não não existe esse negócio eu quero dizer a você que os seres humanos nós somos seres que hoje somos o gigante amanhã nós já somos vencidos nos sentimos o menor da terra e Deus tem prazer de trabalhar com essa diferença existente em nós tem pessoas aqui que uma palavra desmonta todo ele mas tem pessoas que ouvem muitas palavras e nada acontece isso é ser humano isso somos nós irmãos tem coisas que ferem a mim e não ferem você tem coisas que ferem a você e não ferem a mim isso é igreja isso é corpo de Cristo as nossas diferenças fazem que o Espírito Santo tenha tanta liberdade para usar pessoas em tão diferentes áreas meus irmãos em tão diferentes áreas no grego é cardia que está ali a palavra que nós colocamos ali no latim é cor de cor quando você fala de coração você está ligado a uma palavra do latim que é cor mas o grego ele é cardia que mesmo que coração aquele órgão do nosso corpo do corpo animal no grego ele é mais definido e o vigor fala do vigor do sentido da vida física o centro e o lugar da vida das paixões desejos apetites afeições propósitos esforços tudo vem do coração é por isso que se o nosso adversário conseguir atingir o nosso coração ele nos faz desmontar por inteiro irmão nós não temos como reagir é por isso que Deus trabalha na restauração do coração na restauração de onde está os sentimentos emoções propósitos vontade Deus trabalha ali justamente porque se ele não trabalhar neste lugar não adianta ter um corpo todo cheio de energia se você não tiver dentro de você ação de Deus que faça o seu coração fazer você reagir sabemos que é em nós este lugar desejado desejado pelo adversário é nessa área que ele tenta agir que ele tenta trabalhar que ele tenta bloquear as ações de Deus mas hoje eu quero começar falando sobre a partir do coração a partir do coração a bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 e versículo de número 7 a palavra do Senhor nos diz assim o Senhor não vê como vê o homem pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração aleluia nós só olhamos o que está diante dos nossos olhos é por isso que nós nos empolgamos fácil facilmente somos enganados é por isso que nós facilmente nos empolgamos com poucas palavras as pessoas facilmente nos convencem porque nós só conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos a não ser que Deus nos revele algo mais profundo fora isso nós vamos sempre estar olhando para o que está na nossa frente é por isso que às vezes nós podemos desprezar coisas importantes que estão na nossa frente mas não tem aparência de importância não aparenta ser importante eu falei aqui um tempo atrás de um amigo meu que atendeu um senhor na loja dele esse senhor estava com uma bota toda suja de excremento de animais estava com uma roupa com cheiro de animais de vaca ele veio direto do campo e entrou dentro de uma loja da GM lá em Criciúma e ele procurando alguém e um fugia para um lado e outro fugia para o outro mas esse amigo meu lá de Goiás quando viu de longe o pessoal deve ser um fazendeiro chegou perto dele e disse o que o senhor deseja eu quero comprar uma caminhonete uma caminhonete que caminhonete o senhor quer naquela época que foi lançada a Silverado ele disse eu preciso de uma Silverado mas eu primeiro vim saber quanto é que custa porque daí eu vou voltar lá na fazenda vou vender umas cabecinhas de boi e daí eu venho aqui com o dinheiro na mão para comprar aí todo mundo veio para a sala queria atender o homem mas daí já era tarde aí o Goiano já tinha ido na frente porque ele não viu só a aparência não olhe só para a aparência irmão tem tanta coisa boa que se esconde atrás da fragilidade humana irmãos tem tanto dom e talento escondido atrás de pessoas sem muita expressão que às vezes nem sabe falar direito mas às vezes ali está um potencial tão grande que às vezes nós não conseguimos enxergar às vezes olhamos algumas pessoas falando que não consegue se expressar até direito difícil até de você conseguir ligar uma palavra na outra mas às vezes essa pessoa no campo meu irmão no amor ela põe a gente no bolso e sobra espaço porque tem amor de sobra para descarregar sobrevida de pessoas que precisam e às vezes nós olhamos e não damos muito valor graças a Deus que Deus não começa a olhar para nenhum de nós a partir do que está sendo apresentado a partir da propaganda mas ele olha para o nosso profundo para o mais íntimo de que você é e dali ele começa a planejar os seus planos a partir do seu interior aleluia quando esse homem voltou na outra semana o Goiano não estava lá estava em Araranguá todo mundo quis atender ele disse não eu quero aquele que fala engraçado o Goiano fala meio parecido com o mineiro eu quero aquele que fala engraçado e ele estava com um pacote desse de pão aquele papel pardo debaixo do braço aquele papel pardo esperou três horas e meia sentado desde as nove até meio dia e meia ele esperou sentado pelo Goiano chegar e todo mundo queria atender ele aí quando o João chegou que ele olhou de longe ah era você que eu estava esperando ele pegou aquele pacotinho de pão virou em cima da mesa era só nota de cem tudo amarradinho uma na outra o valor completo daquela caminhonete estava dentro daquele pacote de pão irmão e ele jogou tudo em cima da mesa todo mundo ficou com inveja do João só que só ele conseguiu enxergar o que ninguém enxergou Deus está vendo hoje aqui o que eu não consigo ver Deus está enxergando em você aquilo que eu não consigo enxergar e eu glorifico a ele porque Deus não se deixa enganar queridos deixa eu falar a você uma coisa a partir do coração Deus ele começa a me enxergar eis a razão porque eu preciso cuidar tanto desse coração para que não circule não se armazene nele coisas que venham a desagradar a Deus aleluia e é muito fácil se eu não me cuidar começar a armazenar coisas do meu interior que vai até não vai me impedir de conviver socialmente mas vai atrapalhar a minha comunhão com Deus Deus vai me olhar de forma diferente vai me enxergar de forma diferente e muitas vezes os propósitos dele não podem ser executados a partir daquilo que eu vou guardando dentro do meu interior queridos quanto tempo dura para que seja alcançado um quebrantamento porque eu não sei quanto tempo dura também para um coração se endurecer mas em Hebreus capítulo 3 e versículo 13 a Bíblia diz assim enquanto se diz hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração como foi na provação do deserto Deus estava dizendo não vou poder agir se o coração de vocês estiver endurecido Deus precisa de corações quebrantados de reconhecimento para que Ele possa agir a partir dessa movimentação do meu interior Ele possa encontrar liberdade para agir na minha vida e muitas vezes meus irmãos o nosso coração ele vai se endurecendo se enrijecendo essa semana nós estivemos semana passada estivemos visitando a minha sogra e ela recebeu uma notícia lá do médico e o médico disse dona Rosa o seu coração está começando a enrijecer parte dela está enrijecendo está endurecendo isso é uma doença é uma doença que ela vai aumentando a minha esposa ficou muito triste por causa da notícia que a sua mãe deu até pode irmãos que o nosso coração físico essa bomba que bombeia até pode que ela seja atingida por uma enfermidade e venha a começar a se endurecer mas o que não pode se endurecer é o meu coração espiritual onde a presença de Deus se manifesta onde a presença de Deus fala onde Deus fala e eu reconheço a sua voz eu vou dizer a você em nome de Jesus se você ouvir a voz do Senhor a qualquer momento não tenha medo de se atirar aos pés dele e dizer me ajuda Senhor porque eu preciso do teu socorro aleluia alguém às vezes chega para a gente e diz assim pastor eu não sei porque que às vezes a gente fica prestando atenção no culto porque tem pessoas meu irmão que se criaram dentro da igreja que conhecem muita gente a nossa vida passa a ser uma vida conhecida conhecida pelas nossas ações pelo que a gente faz a gente acaba sendo conhecido mas é interessante que alguém às vezes diz assim pastor eu não sei porque que às vezes aquelas palavras que Deus fala forte e quando a gente olha para pessoas que vão vindo para frente para receber oração pastor parece que sempre os melhores vão na frente parece que quem vai na frente não precisava ir isso se chama sensibilidade irmãos é melhor você pecar por excesso de temor do que pecar por não ter temor é melhor você ter medo como Jó tinha Jó jejuava pelos filhos mas ele não tinha certeza que os filhos estavam pecando diz a Bíblia que ele dizia talvez meus filhos pecaram então eu já vou jejuar por eles porque se for real eu já estou prevendo a vitória deles é lógico o nosso jejum a nossa oração não vai impedir as nossas calamidades mas tem uma coisa eles foram atingidos fisicamente mas não espiritualmente você pode tombar por um vendaval que sope sobre a sua casa mas no momento que o seu coração parar de bater aqui você já tem uma vida celestial preparada por Deus porque você não conservou um coração duro rígido difícil de trabalhar aleluia meus amados quanto tempo dura para endurecer um coração é interessante que as vezes algumas coisinhas acabam mexendo conosco eu ouço dez mensagens de Deus e as vezes não mexe comigo mas uma fofoquinha é suficiente para me impedir de contribuir de adorar de dar glória a Deus de vir ao culto o Zé me passou uma informação interessante agora uma das maiores neurocientistas do Brasil fez uma pesquisa sobre o que mais dá satisfação ao coração humano e ela comprovou que fofoca está em primeiro lugar sangue de Jesus tem poder mas está em primeiro lugar porque diz que comer chocolate ele a sensação de comer chocolate faz brilhar os olhos né se você tiver sem brilho nos olhos come um chocolate o negócio já vai já vai dar uma reação mas mais do que chocolate é a fofoca fofoca aumenta a adrenalina fofoca desperta a pessoa faz se ele lê se ele lê a bíblia dá sono mas se ele fofocar ele perde o sono se ele for orar dói as pernas mas se ele ajoelhar para fofocar ele fofoca uma hora ajoelhado se for convidar para fazer evangelismo uma visita não dá porque eu não tenho tempo a minha vida é muito corrida mas se eu for convidá-lo para uma fofoca ele vai se juntar a mim rapidamente eu vou juntar um, dois, três, quatro e vamos fofocar aqui junto e vai ter assunto o dia todo mas não sai Jesus uma vez da boca dele na empresa na escola onde quer que ele vá não sai Jesus da boca dele mas se for fofocar ele tem assunto para o dia todo pastor o que fazer se isso mexe com o nosso organismo ora irmão só tem um jeito de vencer a carne jejum e oração jejum e oração vence as obras da carne meus queridos é dessa forma que nós vamos vencer quanto tempo dura para um coração se quebrantar este verbo transitivo pronominal quebrantar tirar quebrantar é tirar a energia perder a energia quebrantar é perder as forças para resistir sabe o que é isso? a bíblia diz que é um coração quebrantado Deus não resiste se eu endureço o coração Deus endurece o dele e diz o que? você está querendo me enfrentar agora quando a pessoa se quebranta ou seja ele perde a sua energia ele perde a sua força de reagir aí Deus se dobra para ele porque a um coração quebrantado Deus não resiste ele se inclina ele ouve ele atende aleluia bendito seja o nome do Senhor queridos salmos 34 e 18 perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado e salva-os de um espírito oprimido se o Senhor está perto de um coração quebrantado do coração endurecido ele está onde? se ele está perto de um coração quebrantado nós já devemos saber que um coração endurecido ele fica longe dizendo não dá para nós dois conversar não vai dar para nós bater um papo que só tu tem razão não vai dar porque você já vem orar já definindo o que eu vou fazer não dá para nós conversar porque quando você vem me procurar você já vem com a lista pronta e eu não posso mexer na tua lista eu não posso alterar o que você colocou então não tem conversa comigo é isso que Deus diz mas quando você chega quebrantado irmão tudo que você preparou pode ser mudado por Deus a hora que Ele quiser é mudado o teu curso é mudado a tua viagem é mudado o teu namoro é mudado o teu noivado é mudado o teu casamento é mudado tudo quando eu vou para Ele com o coração quebrantado aleluia aleluia quantas vezes você já veio para o templo com um propósito e chegou aqui e Deus te pegou de jeito e você diz Senhor esquece aquilo que eu falei desconsidera tudo aquilo Senhor eu estou vendo que não era o que tu queria para a minha vida então Senhor me dá a nova lista que eu quero entrar dentro da tua vontade quando chegaram com este coração aqui nessa noite Deus quer trabalhar na tua vida oh glória a Deus queridos a partir do coração Deus nos vê a partir do coração Deus me recebe Jeremias 29 12 diz assim então me invocareis passareis a orar a mim eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscades de todo o vosso coração Deus nos recebe a partir do coração ele está dizendo não é que eles não buscavam antes buscavam mas não era de coração não é que eles não oravam antes oravam mas não era de coração então este povo se espalhou pela terra a nação de Israel Deus nos espalhou na terra porque não buscavam a Deus de todo o coração então ele disse vocês querem me encontrar só tem um jeito de me encontrar não era um lugar não era um lugar que vocês me encontram não existe um lugar certo não existe um ponto estratégico vou lá em Jerusalém e lá eu vou encontrar o Senhor se você for a Jerusalém com o coração duro vai ser igual estar aqui porque Deus não está em Jerusalém ele está onde um coração sincero um coração verdadeiro e inteiro busca a sua presença se o coração se o teu coração e se o meu coração se inclinar a ele totalmente você pode estar orando na máquina de costura no volante do caminhão você pode estar orando para ele na roça em qualquer lugar ele vai se aproximar de você e vai dizer o que você quer meu filho o que você está querendo meu filho porque quem o busca de todo o coração lhe acha irmão deixa eu falar a você às vezes nós invertemos os valores você é mais importante do que a sua oferta você é mais importante do que seu dízimo eu sou mais importante que a minha oferta Gênesis capítulo 4 versículo 4 a Bíblia diz assim Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse agradou-se o Senhor e Abel de Abel e de sua oferta diz a Bíblia que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta não tem como Deus primeiro olha para o ofertante depois Deus olha para o que ele traz na sua mão irmão Deus não inverte esses valores jamais jamais inverte esses valores escute bem o que eu vou dizer aos irmãos da mesma forma diz ao passo que de Caim e de sua oferta primeiro Caim de Caim e de sua oferta não se agradou você acha que Deus se enganou de não se agradar dele eu já falei Deus nos recebe a partir do nosso coração ontem o Lucas falou eu já tinha ouvido essa mensagem mas ele citou aqui uma coisa que eu gostei muito do dia que eu estava ouvindo como é que pode um homem ir para um culto entregar uma oferta a Deus e esse culto e essa oferta acabar em um assassinato esse homem foi entregar uma oferta e dar oferta e isso virou um crime porque Deus conhece o coração pastor escute se Deus recebesse a oferta não teria impedido esse crime você acha que Deus se rende a mim porque eu sou ruim Deus é obrigado a me aceitar ruim do jeito que eu sou porque se ele não aceitar eu vou bagunçar as coisas se ele não me aceitar do jeito que eu sou eu vou fazer uma bagunça no reino eu vou murmurar de um vou murmurar de outro mas murmure de quem quiser Deus não vai receber você enquanto ele não vê na sua vida um coração voltado para ele um coração inclinado para ele irmãos Abel não pressionou Deus ou melhor Caim não pressionou Deus Abel chegou com a sua oferta e muitas pessoas querem justificar entender é porque era um animal é porque era do campo e Deus preferiu o animal porque já falava de Jesus não irmãos não tem nada a ver com o que foi animal ou o que foi da plantação do campo tem a ver com o coração com a intenção do coração Deus quando te viu vir para cá antes dele ver seu corpo ele viu seu coração ele viu seu coração vindo para cá e é este coração que move o trono irmãos é essa intenção do seu coração que move o trono eu chego no templo eu chego com vontade de abraçar todos os crentes não dá para abraçar todos mas dá vontade de abraçar todos de sorrir para todos e eu quero dizer que às vezes alguém pode pensar pastor não gosta de todo mundo irmãos eu amo todo mundo porque amor não é uma proposta amor é um mandamento eu não posso ficar de biquíni com você olhando com um cantinho de olho esse aí eu gosto esse não eu amo a todos porque eu quero entrar no céu eu preciso entrar no céu é por essa razão que eu não posso ter pessoas ah porque falou de mim eu sei que falou e daí meu irmão e daí qual é o problema meu irmão não teve pastor melhor que Jesus irmão ou teve se um pastor igual Jesus Judas não gostava deu um jeito de vendê-lo se um pastor igual Jesus Pedro disse que não conhecia nem sabia quem era você acha que um boca aberta igual eu não vai encontrar alguém que não gosta de mim meu irmão alguém que murmure de mim você acha que eu vou ficar agora tristinho fazendo biquinho dizendo meu Deus agora nem vou pregar mais nem vou cantar mais não vou continuar cantando adorando pregando louvando vamos continuar e eu quero profetizar sobre a sua vida isto não é motivo para fazer você desanimar você tem um Deus que olha para você está vendo como você entrou antes da sua oferta chegar no altar o seu dízimo chegar ali ele olhou para o seu coração e eu quero dizer a você só existe recompensa quando isso é de coração a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria com alegria tem que haver alegria deixa eu ir para o final meus queridos entendam comigo nem tudo que fica no altar foi recebido por Deus nem tudo que fica no altar foi recebido por Deus a Bíblia diz em Mateus 5,23 se pôs-te traz eles a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti antes de deixar a oferta procura ele sabe o que Deus está dizendo o que o Senhor Jesus está ensinando está ensinando o seguinte filho a tua comunhão é mais importante que a tua oferta a comunhão que você tem com teu irmão é mais importante do que o que você veio trazer no altar porque irmão tem coisa que fica só no altar mas não é recebida por Deus o que você traz aqui não pode ser recebido só por mim não pode ser recebido só pelo ministério tem que ser recebido pelo Senhor nosso Deus porque não sou eu que retribuo nem sou eu que abençoo nem sou eu que consigo ver a sua situação a sua condição e eu não quero que você traga algo na casa do Senhor e viva frustrado eu quero que você veja diante de você o resultado do que é ter um coração que vai ao templo e lá a oferta de todo o coração você vai ver a mão de Deus sobre a tua via de dizendo filho eu sei abençoar aqueles que chegam diante de mim de todo o coração eu sei abençoar e daí não adianta irmão não adianta ficar olhando para o Abel porque isso não vai mudar nada só estamos presentes só somos identificados é a partir do coração que ele nos recebe nós só estamos presente quando está presente o coração o Senhor ele ouve tudo mas não quer dizer que as coisas estejam tocando ele escute bem Jesus disse este povo honra-me com os lábios mas o coração está distante de mim ele estava dizendo assim eu não quero só ouvir som eu quero ouvir batida de coração aleluia eu quero que a minha presença faça o coração disparar eu quero que a minha presença faça o coração arder os dois discípulos do caminho de Emmaus caminhavam com ele coração frio coração endurecido coração desviado coração distanciado fora dos propósitos na direção errada mas o Senhor começa a conversar com ele sabe o que Jesus estava querendo trazer de volta? não era dois corpos não era para ocupar dois bancos ele estava querendo trazer de volta o coração se Deus trazer só seu corpo aqui para dentro não resolveu nada ele quer trazer o seu coração aqui para dentro porque ele se ele trouxer teu coração meu irmão esse culto fará diferença no céu o nosso culto não pode fazer diferença só na terra o nosso culto tem que fazer diferença no céu e só corações presentes chamam a atenção de Deus quantos estão entendendo que o Espírito ministra sobre a nossa vida nessa noite aleluia este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim que esses instrumentos não seja somente som de violão por melhor que seja a marca só vai tocar Deus se o coração bater junto com o instrumento aleluia aleluia eu não me conformaria em estar em um culto em que meu coração não está aqui eu não consigo estar aqui o meu coração batendo por outra coisa o meu coração batendo por algo que não seja a presença dele o meu coração batendo por algo que não seja a comunhão com ele não importa onde esteja às vezes eu converso com alguns irmãos que estão participando do culto irmão Samuel que está lá em Pernambuco ele diz pastor eu choro aqui eu me ajoelho aqui eu glorifico eu falo em línguas aqui porque o coração está presente irmãos não é corpo que faz diferença mas é coração que faz diferença deixa Deus te trazer inteirinho para esse lugar corpo alma espírito todos na sua presença os planos de Deus para encerrar são a partir do coração são a partir do coração que os planos de Deus se determinam Deuteronômio 8 e 2 diz recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar para te provar e para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos o Senhor está revelando a razão porque levou Israel para o deserto antes de lhe dar a terra prometida meus queridos por que será que Deus às vezes nos leva por alguns caminhos antes de nos abençoar será que Deus precisa saber o que está no meu coração não eu preciso saber o que está no meu coração porque às vezes eu não me conheço eu vivo falando uma coisa que não é verdade a respeito de mim mesmo então Deus me leva para alguns lugares para eu saber o que está dentro de mim e o povo de Israel o Senhor levou eles para o deserto para que eles pudessem descobrir o que havia no seu coração o meu maior impedimento irmãos pode estar dentro de mim agora batendo aqui dentro o meu maior impedimento pode ser coisas que eu venho conservando ao longo do tempo mas nesta noite nesta primeira noite esta noite que nós estamos falando sobre cardia coração eu quero dizer a você Deus Ele enxerga você a partir do seu coração pastor como trata isso irmão vai arrancando vai tirando tem pessoas que conservam coisas tão antigas dentro do seu coração conservam mágoas conservam palavras que foram ditas ofensas conservam certos tipos de conceitos e vão guardando aquilo ao longo da sua história ao longo da sua vida Deus está só testando o meu coração muitas vezes esses testes de Deus é para ver se eu tenho condições de passar a níveis superiores porque existe pessoas irmãos que enquanto ele está na carência ele é tão humilde tão fácil de lidar enquanto ele está no pedido no clamor ele é tão fácil de conversar existe pessoas queridos como aconteceu conosco aqui pouco tempo atrás de alguém que chegou pedindo pelo amor de Deus pastor ajuda dá um serviço para mim ali e tal como acontece com quem tem empresa a pessoa chega para você e pede pelo amor de Deus me ajuda eu preciso muito da sua ajuda até um pouquinho daqui a pouco irmão aquela mesma pessoa que pediu tanto por misericórdia ela tem coragem de ir lá na justiça ir lá na justiça e processar a mesma pessoa que quebrantou o coração e disse eu vou ajudar você só que tem uma coisa cada um vai colher aquilo que planta e por esta razão eu poderia pregar uma mensagem alegre triunfalista mas eu quero dizer a você eu cada dia quero mudar mais eu não vou usar o púlpito desta igreja para trazer mensagens triunfalistas de momentos de prazer de momentos de alegria porque infelizmente irmãos a igreja os crentes em muito da sociedade perderam o nome meu irmão é crente e eu não dou serviço é crente e não tem vaga para ele aqui na minha empresa por favor será que foi esse o propósito de Deus será que foi para isso que o senhor nos chamou não meus queridos tem que ter coração tratado e eu espero porque nesses quatro nessas quatro semanas que nós vamos estar trabalhando esse tema aqui eu espero que no último dia Deus faça um transplante meu irmão aleluia haja transplante de coração e estava e estava dizendo como o senhor trabalha na nossa vida Deus me levou pelos desertos pelos lugares mais difíceis para eu poder entender para eu poder entender o valor de uma pessoa se Deus não tivesse levado eu para onde eu fui eu estaria aqui diante dessa igreja empolgado e despreocupado mas eu quero dizer aos irmãos que o valor de uma pessoa você alcança quando você sabe o que que é você ter que cuidar de duas de três de quatro de cinco pessoas João e Abete estão descobrindo isso agora Deus vai ensinar para vocês lá o valor de uma alma de uma alma e eu quero dizer a você meu irmão como é bom você sentir Deus trabalhando o seu coração eu quero nessa noite orar você sabe quem você é você sabe quem você é eu queria que você orasse comigo nessa noite se você tem um coração difícil de lidar se você é uma pessoa complicada demais eu quero que onde você está nessa noite você diante do Senhor abra seu coração e diga Senhor por favor me ajuda me ajuda Senhor eu quero ser alguém que tu esteja enxergando hoje a partir do meu coração o Senhor começa a enxergar mudança dentro de mim o Senhor começa a enxergar o meu interesse e a minha vontade por mudança por tomada de posição eu queria que você orasse comigo enquanto os servos do Senhor se preparam ali levante as suas mãos para o céu oh glória Deus aleluia eu sinto o Espírito Santo se movendo nesse lugar aleluia oh glória a Bíblia diz que ele veio converter o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais aleluia às vezes nós não conseguimos nem nos converter aos nossos próprios familiares quanto mais a Deus pastor o que significa converter-se aos seus próprios familiares eu não consigo dar a volta na outra direção voltar atrás com relação a minha família com relação a meus filhos com relação a esposa eu endureci e digo eu não vou mudar então você vai se dar mal meu irmão em nome de Jesus diga Espírito Santo começa a mudar o que eu sou não por fora pelo amor de Deus não te preocupe em mostrar para os outros foi o que foi profetizado por Joel não rasgue as vossas vestes mas rasgue o vosso coração comece a rasgar por dentro não vai ter barulho ninguém vai ver mas no dia a dia eles vão ver o que houve com você rapaz o que houve com você Deus começou a me amassar por dentro Deus começou a me amassar por dentro Senhor nós oramos nesta hora ó Espírito Santo eu oro neste momento por teus filhos que ouvem a tua palavra eu oro Senhor por vidas que estão sendo nesta noite ministradas pelo teu Espírito Santo Senhor eu te adoro pela vida deles por estarem aqui ouvindo a tua palavra ó Senhor dá a cada um de nós um coração quebrantado humilde que se humilha com facilidade que se quebranta com facilidade que reconhece seus erros com facilidade porque o Senhor consegue trabalhar conosco abençoa teus filhos que aqui estão meu Deus e que nesta noite nesta primeira noite desta série de estudos sobre o coração que o teu Espírito Santo comece a trabalhar nestas vidas para a glória do nome de Jesus amém amém dê um abraço e quem está do seu lado diga eu quero ser melhor eu quero ser melhor pra você em nome de Jesus dai-me um coração igual ao teu meu mestre dai-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dai-me um coração igual ao teu dai-me um coração igual ao teu meu mestre dai-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dai-me um coração igual ao teu amém 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 Legenda Adriana Zanotto